Estarei sempre aqui para o que você precisar, estou te esperando para te dar uns puxões de orelha, olha tenha fé, estou bem e você vai estar também, pois Deus já está preparando tudo, te amo sempre. Essas cartas foram escritas por parentes desse motorista de 23 anos, que ficou 3 meses na cadeia por ameaçar a ex-companheira. Preso depois de desrespeitar uma medida protetiva, o jovem foi levado para o presídio. Se dizendo transformado, ele conta que a prisão mudou a vida dele. Foi através da cadeia, da prisão, que eu vi que mudou o meu pensamento, que mudou minhas atitudes, que eu aprendi muita coisa, entendeu? Mudou o seguinte, porque eu não pensava na minha mãe, eu não pensava no meu pai, eu não pensava nos meus irmãos, eu não pensava assim, que um dia eu podia ser tirada minha liberdade, eu não pensava que um dia eu ia dar valor nas coisas simples da vida, que é a família, que é os filhos. Filho de pais separados, o motorista faz parte da extensa lista de homens presos em Goiás, acusados de violência doméstica. Criado pela mãe, ele diz que se casou muito cedo, aos 16 anos. O casamento durou 6 anos e o casal teve 3 filhos. No ano passado, durante a pandemia, o motorista perdeu o emprego e o casamento, que já não estava bem, desandou de vez. Sem trabalho e com a mulher sustentando a casa sozinha, as brigas ficaram cada vez mais frequentes. Ela estava pagando as contas e eu estava meio que sentindo oprimido, sabe? Porque, tipo assim, era o meu dever. Aí acabei, nos momentos, eu acabei me revoltando com aquela situação, porque eu não estava conseguindo emprego. Você revoltou que você não conseguia trabalho. Isso, eu não conseguia trabalho e agoniado com aquela situação. E aí qualquer coisa era motivo de briga, sabe? Na cadeia, o motorista diz que teve que se adequar às regras. Foi ameaçado e enfrentou até uma rebelião. Em liberdade, ele já conseguiu emprego. Está se reaproximando dos filhos. E apesar de muitos não acreditarem, o motorista garante que os meses da prisão mostraram a importância da liberdade e da família. Teve empurrões, deu aí, meus filhos choravam, com aquela situação, xingamentos. E eu vi que estava prejudicando muito, porque meus filhos já estavam traumatizados já com aquela situação, sabe? Foi nesse ponto de agressão física que eu acreditei que eu estava passando os limites. Esse empresário também garante que a Lei Maria da Penha o ajudou. Ele não chegou a ser preso, mas a justiça determinou uma medida protetiva para que ele não se aproximasse da ex-companheira, com quem tem uma filha de 5 anos. O empresário e a ex-companheira se conheceram pela internet. Três meses depois, ela ficou grávida. E para desespero do casal, ele perdeu o emprego. Sem trabalho, ele teve que se mudar para a casa dos sogros, onde o relacionamento entrou em crise. Denunciado por ameaça, o empresário diz que cresceu num lar machista, onde o pai oprimia e até impedia a independência financeira da mãe. Os dois tinham comércio, mas o comércio, ele pegava todo o dinheiro dela, deixava ela com o dinheiro limitado. Uma das coisas que ele fazia muito, que ele gostava muito de aposta, de jogo, era usar a questão da agressão, muitas vezes não contra a minha mãe, mas contra algum filho para intimidar ela, entregar o dinheiro para ele. Desde a época em que era comum a gente dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, até os dias de hoje, muita coisa mudou. Muitas leis foram criadas e aperfeiçoadas para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Muitas campanhas foram criadas para estimular as mulheres a denunciarem os agressores. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a Lei Maria da Penha não serve apenas para proteger as mulheres vítimas de agressões, mas também para cuidar do homem agressor. Mas será que além da cadeia, existem outras formas de mudar o comportamento de um homem agressor? Esse juiz de direito garante que sim, é possível mudar um homem violento. Um dos caminhos são os chamados grupos reflexivos, criados em 2015 para cuidar dos agressores. Desde o ano passado, além das medidas protetivas e das punições, os agressores passaram a ser obrigados a participar dos chamados grupos reflexivos, antes mesmo do processo ser julgado. Integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Goiás, o juiz Vitor Umbelino afirma que de cada 10 homens acusados de agressão que passam pelo projeto, apenas 3% voltam a cometer crimes. Todos os dados estatísticos desses grupos reflexivos, todos, nos mostram que a reincidência é praticamente zero por parte de autores de violência que passaram por esses grupos reflexivos. No início, tem uma dificuldade, claro, e às vezes ele não entende por que deve participar, mas todos que acabam participando desses grupos reflexivos, acabam entendendo a importância desses assuntos, a importância de estar ali e refletir sobre as práticas de violência contra a mulher e como preveni-las ao longo da sua vida. Esse empresário que foi obrigado a participar do grupo de reflexão, confirma a importância do projeto de reeducação para homens agressores. Denunciado por ameaçar a ex-companheira, ele garante que mudou o comportamento, até com os colegas de trabalho. Quando eu participei do grupo e ouvindo outros relatos, eu vi que começava dali, começava com aquela discussão, com o chegamento, com aquelas avanças, aquelas coisas que vai falar que a gente acha que não machuca, mas no fundo fica tocando a cabeça da pessoa. Hoje você é menos machista de quando você entrou nessa história? Sim, são menos machistas. Se você vê o início do grupo e o final, principalmente as pessoas que participam todo dia, você vê a pessoa entrar de um jeito e no final do curso ela sai de outro. Os grupos de reflexões funcionam em várias cidades goianas. Essa advogada participa de um dos grupos montados na capital. Obrigados pela justiça, os homens, segundo ela, chegam nos grupos revoltados com a denúncia feita pelas vítimas e boa parte deles não concorda com as acusações de que agrediam as companheiras. Eles chegam nesse espírito de revolta, de sem entender por que estão ali e para que participar de grupo reflexivo, porque eles nunca ouviram falar a respeito. Depois, com o tempo, eles vão sim se abrindo e é muito comum eles comentarem. Sentarem particularidades da vida íntima mesmo. E se sentem à vontade, porque o grupo, ele é realmente pautado na confiança. Ludmilla lembra que o grupo não oferece tratamento, mas estimula os homens agressores a refletir sobre os crimes praticados. O desafio da equipe formada por advogados, psicólogos e assistentes sociais é mudar a cultura do machismo, principal causa da violência doméstica. Não é só o homem, mas a mulher também, quando ela é orientada por parte dos próprios pais, inclusive, que ela tem que tolerar que o casamento realmente é feito para sempre. São esses tipos de, a gente pode falar até jargão popular e de frases populares que vão sendo introjetados na mente da mulher e do homem também. Porque quando ele passa por situações abusivas de relacionamento dos próprios pais dentro de casa, ele vai achar, inclusive, que amar a mulher é agredindo. Que amar a mulher é falando coisas ofensivas. Já que o pai dele amava a mãe e a tratava desse jeito, então, se ele tratar a sua companheira, ele vai estar reproduzindo, na verdade, um ato de companheirismo, um ato de amor. Na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente não tem isso culturalmente estabelecido. Então, vamos o que é para isso aí? Na briga de marido e mulher, vamos meter a colher e vamos salvar a mulher? E eu não estou dizendo que a mulher é mais especial que o homem nessa... Quem sofreu nas mãos de homens agressores não se arrepende de ter procurado a polícia e a justiça, apesar da burocracia e da dificuldade para aprovar uma violência doméstica. As vítimas afirmam que muitas mulheres não denunciam os companheiros por causa da dependência financeira e emocional. Na maioria dos casos, a dependência financeira é o ponto principal. Porque muitas das mulheres não trabalham, ficam em casa cuidando dos filhos, um exemplo. Não são todas, claro. Muitas trabalham fora, mas tem muitas que, mesmo trabalhando fora, as mulheres ganham bem menos que o homem. Umas podem ganhar mais, mas tem muitas que ganham bem menos e tem dois filhos para criar um filho, três, não sei. A maioria, a dependência financeira não deixa a mulher separada do homem. Você vai ser, sim, feliz com outras pessoas. Eu tenho aqui um exemplo prático, real. Eu hoje estou em um relacionamento extremamente saudável. E você vai, sim, encontrar outras pessoas que você ama. E isso que você acha que você sente por ele não é amor. É uma montanha russa de sentimento. Então, assim, você acredita que você nunca vai amar ninguém como ama ele, que nunca vai ter nada do que você tem com ele, mas você vai ter coisas muito melhores. E vale a pena, vale a pena você sair disso, porque enquanto você permanece aí, você está pagando com a sua saúde mental. E não vale. E não vale, porque depois da sua saúde mental, para você se recuperar, é muito difícil.